Bom dia pessoal, Dimini com 44 mil, 44 mil ó, estou falando besteira, 4.454 quilômetros rodados, mais o município baiano, Igaporã, Igaporã, estamos aqui na Câmara Municipal, é um prédiozinho simpático, fica um tanto quanto afastado da prefeitura, a prefeitura fica numa praça muito bucólica, mas a Câmara não está ali próxima à prefeitura, fica aqui separada. É isso, Igaporã com fundo musical que não é culpa minha. Um pequeno acidente com a cama, com a câmera, por conta da Câmara Municipal, eu estou chamando a Câmara de Câmara. É, nós estamos agora indo para Caetité, Igaporã, Bahia, né gente, estamos na Bahia, preste atenção. Vamos partir agora para Caetité, para procurar a Câmara Municipal lá. Então daqui a pouquinho a gente volta, aí a placa aí para Caetité. Caetité. Viemos de Bom Jesus da Lapa e estamos indo para Caetité. Forte abraço pessoal, da Bahia.